Música É isso aí, devota! Estamos ao vivo aqui pra você, deixa o like, se inscreve, não esqueça, ative o sininho de notificação, quer patrocinar o canal Vinegro, me procure, meu zap tá aqui embaixo, é só chamar, temos promoções incríveis pra você. Senhoras e senhores, lembrando que este vídeo é um oferecimento de BoxPitch, a cadeira Gamer do Galo, parcelamos de até 10 vezes sem juros, com entrega em todo o Brasil, SpatBat, aqui você ganha muito mais, porque a nossa ADD é a maior do mercado, cadastre-se agora, faça sua aposta, vende SpatBat, gerencia a NET, o Banco Digital do Mineiro, baixa o aplicativo de graça, agora nós temos as melhores taxas e tarifas, empresário, nós negociamos as tarifas também. E grupo Bora, meu amigo, encontre a internet sem complicação e www.borainternet.com.br, entrou no site, colocou o CEP, colocou o número da sua casa, vai aparecer todas, literalmente todas as internets que aparecem no seu endereço. E lá, utilizando os nossos filtros, você encontrará a internet mais adequada a você, seja por preço, velocidade ou um combinado dos dois. Não perca tempo, vem comigo e vem de Bora, internet. Galera, tá na capa, tá na tela o tema de hoje, loucura, Hulk de saída no Corinthians em 2023. Vamos falar sobre isso agora com você, torcedor, senhoras e senhores, tudo surgiu aí deste áudio que está circulando na internet. Vamos escutar. É isso mesmo, pessoal, segundo informações, o Corinthians está muito próximo de contratar o Hulk do Atlético Mineiro. Isso mesmo, pessoal, Corinthians tirando o Hulk do Atlético Mineiro, tá? As informações que chegam, aqui as negociações já estão bastante avançadas e o Corinthians aí está muito próximo de contratar o atleta que está no Atlético Mineiro aí há dois anos, dois anos e pouco já. E então, Corinthians visando a contradição do Hulk para o restante dessa temporada, visando aí o Campeonato Brasileiro ainda buscar, brigar pelo título, né? E, obviamente, também para a temporada que vem, onde o Corinthians quer novamente ser um dos protagonistas, brigar pelos títulos aí e tudo mais. Esse ano está aí em terceiro no Campeonato Brasileiro, está ali na semifinal da Copa Brasil, foi até as quartas da Libertadores e o ano que vem quer ir muito mais além e, por isso, já avisa a contradição do Hulk. Hulk esse que, segundo informações, estaria infeliz no Atlético Mineiro e, por isso, está em negociações com o Corinthians. Tá bom, pessoal? Deixo a opinião de vocês nos comentários e falou! Bom, senhoras e senhores, conforme vocês podem ver, esse áudio é um áudio que, na minha opinião, não é de nenhum jornalista, de nenhuma rádio de São Paulo. Até pelo tom, pelas palavras utilizadas, vocês podem perceber isso. Segundo ponto, que o Corinthians já, o Hulk, ele já completou sete jogos no Atlético em maio, né? O que impediria ele de se transferir na atual temporada para qualquer time, que o brasileiro, a regra do Campeonato Brasileiro, você pode fazer apenas sete jogos, seis, sete jogos, uma coisa assim, num time. Então, você vê que está cheio de fake news nessa informação, né? Quando fala que o Corinthians foi terceiro, isso foi há pouquíssimo tempo, onde a janela ainda não tinha fechado, mas os sete jogos já estavam cumpridos. Bom, de qualquer maneira, a gente sempre querendo trazer a melhor e a mais completa informação para vocês, busquei com a diretoria do Atlético, com duas fontes diferentes. E eu coloquei loucura, porque a pessoa falou assim, isso é loucura, não tem o menor cabimento, o Hulk é o maior ativo do Atlético, é o jogador da história do Galo. Eu falei, claro, eu mandei o áudio para a pessoa entender o porquê que eu estava perguntando isso. Trata-se de uma fake news, trata-se de uma mentira, mas esse tipo de mentira a gente não pode deixar circular. Outro dia, começaram uma mentira dentro do Atlético, eu não falei nada, sempre faço vídeo desmentindo, quando eu vi o negócio tomar uma proporção, não que eu impediria isso de acontecer, mas pelo menos aqueles que me seguem, aqueles que gostam do meu trabalho, ficariam sabendo a verdade. Então, desde ontem, me questionando freneticamente isso, inclusive a Déborazinha Alvinegra, que é casada com um corintiano, lá dentro do ciclo corintiano, está circulando isso, coitada Déborazinha, não é brincadeira, Débora. Então, a situação não é qualquer coisa, não realmente está tendo essa história em São Paulo, realmente eles estão levando isso a certo. Senhoras e senhores, Hulk tem contrato com o Atlético até o final de 2024, são mais dois anos de contrato, ele é o maior ativo hoje do Atlético, seja de marketing, seja como jogador, é o melhor jogador do Atlético, é o ídolo da torcida atleticana, não tem nem cabimento essa conversa, para tirar um Hulk, que hoje teriam que despencar dinheiro, e mesmo assim não sei se o Atlético aceitaria. Fora que o Hulk tem contrato de dois anos, ídolo da torcida, e, o que eu ia falar agora, o técnico do Corinthians e o Hulk são tretados. Tretados em que sentido? Ele chegou lá, pôs o Hulk na reserva, não deu oportunidade, o Hulk desmereceu o Hulk em algumas oportunidades. Então, senhoras e senhores, esqueçam essa história. Essa história não se confirma, essa história não tem procedimento, e é mentira, loucura, é assim que tem que ser tratado, beleza? Um grande abraço para vocês, fiquem todos com Deus, tamo junto, e até mais tarde, valeu! Hoje eu devo fazer mais uma live para vocês, de 9h20 até 10h20. Tchau!